E a gente abre esta edição mostrando que o número de incêndios em residências e prédios comerciais de Rio Preto já passa de 150 só neste ano, gente. Medidas simples de segurança podem evitar situações como essas. Fogo que consome anos de trabalho e história. Nesta semana, mais um incêndio em Rio Preto. Uma loja maçônica teve o teto completamente destruído pelas chamas. Por sorte, ninguém se feriu. Prejuízo que o Valdecir conhece muito bem. No início do ano, o depósito da empresa pegou fogo e a estrutura também foi prejudicada. Meses depois, o clima no local ainda é de reconstrução. Aqui vai ser reconstruído o centro de distribuição. Volta a ser o centro de distribuição que hoje nós estamos em outro endereço. Tinha todo um plano de contingenciamento para casos de incêndio, mas como ele ocorreu de madrugada, não houve o que fazer. Quando nós fomos avisados, já estava ocorrendo o incêndio. Está explodindo tudo aqui, gente. Um ano marcado por incêndios de grandes proporções. Em fevereiro, foi a vez dessa empresa de produtos agropecuários, com mais de 32 anos na cidade, acabar em cinzas. O fogo demorou horas para ser controlado. No local da empresa, só restaram as ruínas, desde que foi um dos maiores incêndios registrados em Rio Preto nos últimos anos. Um prejuízo de mais de 15 milhões de reais. Desde o início do ano, em Rio Preto, já foram registrados 151 incêndios em residências e prédios comerciais. O que chama a atenção é que, em relação a 2017, houve um aumento desses acidentes em empresas. Foram 40 em todo o ano passado e, nesse ano, já foram registrados 43. Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, a falta de manutenção no sistema elétrico pode ser considerada um dos grandes causadores de incêndio. Apesar da perícia não ser feita pela gente, ser feita pela Polícia Técnico-Científica, na ocorrência verificamos aí, conversando com peritos também, é muito comum a casa de curto-circuito. Então, às vezes, edificações antigas, o pessoal não faz a manutenção adequada da rede elétrica, às vezes tem forro de madeira, então tem um curto-circuito, forro de madeira, sem manutenção, e a questão de, de repente, aquele prédio, foram feitos vários, entre aspas, puxadinhos, então no início tinha poucos aparelhos, e depois aumenta um ar-condicionado, dois, três, e aquilo fez com que a rede esquente e haja curto-circuito, eventualmente, até um próprio incêndio. Com a proximidade do feriado de finados, o capitão faz um outro alerta, desta vez com relação à utilização de velas. A gente orienta as pessoas a não acenderem velas no interior da residência ou de edificações, colocarem sempre do lado externo, e se de repente esbarra no imóvel, tem um vento, aquela vela cai, de repente pega na cortina, na cama, na colcha, então jamais acender vela no interior da residência se for acender fora, no local seguro, e bem firmado, em recipientes específicos, para poder acender, que realmente é perigoso. Com cuidados simples, manutenção correta e consciência, é possível evitar que acidentes assim aconteçam. Eu cheguei a ver em incêndio de residência, às vezes, T sobre T, então, realmente há um superaquecimento daquela tomada, o fio que está lá ali tem uma capa de proteção, aquela capa acaba se derretendo pelo superaquecimento, o superaquecimento e pode haver um curto-circuito. Então, a pessoa perceber que também está cheirando aquele cheirinho de borracha queimada, é interessante chamar o eletricista para dar uma avaliada e jamais utilizar mais do que comporta. Então, se foi projetado para um equipamento, tem que ter um equipamento.